Música Uma será levada e a outra deitada para trás Convido vocês a serem esse homem e essa mulher Ouvi alguma coisa, para dentro Eu comprei um prato E pede e fiquem com o seu corpo Ah, bem louco Sentem as glórias ao projeto Todos se invirtem os apesar dos seus corações Comentos em seu corpo e pela sua filha Desencorajando a fazer este bom trabalho Eu sinto Todos os dias Valorizem isso Ah, não 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 A gente não escolheu receber esse circo de horrores. A gente não escolheu receber esse circo de horrores. A gente não escolheu receber esse circo de horrores. A gente não escolheu receber esse circo de horrores. A gente não escolheu receber esse circo de horrores. A gente não escolheu receber esse circo de horrores. A gente não escolheu receber esse circo de horrores. A gente não escolheu receber esse circo de horrores. A gente não escolheu receber esse circo de horrores. A gente não escolheu. 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 A gente não escolheu.